Vou mostrar pra vocês os livros que eu quero ler antes de acabar esse ano. E olha que só tem esse mês de dezembro agora, né? Sejam bem-vindos, leitores e leitoras do YouTube, aqui no meu mundinho literário. Nesse vídeo, eu vou mostrar pra vocês os livros que eu quero ler ainda nesse mês de dezembro, né? Antes de acabar esse ano de 2023, que no caso são os livros que estão aí na minha meta de leituras. Eu acabei não colocando um ou foi dois livros, quando eu criei a meta e postei lá no Instagram, mas lá no Scoob eu fiz essa lista completinha. Então, eu vou mostrar todos os livros a vocês, tá bom? O primeiro deles, no caso, é a minha leitura atual, que eu mostrei também no vlog que eu fiz do Tu, pelo quarto e pelos livros, que é o Príncipe Cruel, um livro de Holy Black, e é uma fantasia com romance também, né? Tem poucas cenas de romance aqui, mas tem. Na verdade, não foca muito no romance, né? Foca mais na fantasia. Eu tô gostando bastante e já tô aqui, ó, nessa parte da leitura. Não sei exatamente quantos porcentos eu esqueci, mas acho que estou quase 50% da leitura. Então, esse aqui é o primeiro da lista e é o que eu já estou lendo e acredito que vou terminar logo, logo. Pronto, o próximo livro vou pegar aqui nas prateleiras com vocês, que é Para Sempre Seu, de Júlia Braga. Esse daqui é um romance. Pelo que eu sabe, é um romance jovem, né? Eu sei um pouco do que se trata e acho que eu disse no vídeo que eu fiz o book haul, e quando esse livro chegou aqui. E ele está naquela minha meta dos 25 livros, pra ler antes dos 25 anos. Então, ele já está aqui e eu já estou prestes a ler. E estou com muita expectativa, tá? Altas expectativas pra esse livro aqui. Eu espero realmente gostar muitíssimo. Não quero que seja uma decepção. Esse livro aqui, pra mim, eu achei a capa muito linda e achei a edição bem fofa por dentro. Eu mostrei mais detalhadamente, se eu não me engano, lá no vídeo do book haul. Tá, vamos para o próximo livro. O terceiro é um livro desse box aqui. O primeiro livro da saga dos corvos, que é Os Garotos Corvos. Um livro de Maggie Stief... Stief Walter. Enfim. Esse daqui eu também estou com altas expectativas, estou bem ansiosa pra ler ele. Só acho que ele é bem grossinho. E, na verdade, tanto esse, como o Príncipe Cruel, como o outro aí que vamos falar depois pra vocês, eles são meio grossinhos. Então, não é certeza absoluta. Claro que eu vou conseguir ler todos esses livros nesse mês de dezembro, né? Hoje já é dia 5, se eu não me engano. E eu ainda estou no primeiro livro, ainda nem estou perto de terminar. Então, não sei se eu vou conseguir ler esses livros tão grossos, mas está aí, né? É uma meta. Agora, se eu vou atingi, já é outra história. São outros 500. Apesar de ser bem grossinho, eu estou muito, muito, muito ansiosa pra saber do que se trata, né? E se eu vou gostar. Esse aqui, sinceramente, eu não faço nem ideia do que se trata. Eu não li a Sinopse ainda, se eu não me engano. Se eu li, já esqueci. O próximo é aquele que eu estava falando, que também é meio grossinho. Legend. A verdade se tornara a lenda. Esse aqui é um livro de Mary Lou e ele é o primeiro livro de uma trilogia. Esse aqui já faz tanto, tanto, tanto tempo que estava na minha wishlist. Então, já faz muito tempo que eu quero ler ele. Eu não preciso nem dizer pra vocês que eu também tenho altas expectativas pra esse aqui. E, na verdade, esse aqui é uma distopia, né? Me lembra bastante Jogos Vorazes. Eu nunca li Jogos Vorazes, mas é claro que eu já ouvi muito falar e já assisti um pouquinho do primeiro filme. Mesmo assim, não sei muito bem do que se trata o livro, tá? Eu sei que eu gostei muito do título, né? E por ser uma distopia. Então, esse é mais um que está aí nessa minha meta pra esse mês de dezembro. Na verdade, ele estava na minha meta do mês de novembro. Mas, como vocês viram aí no vídeo anterior, eu só li dois livros. Eu só consegui ler dois livros no mês de novembro. Então, vários outros que estavam na meta eu não li. Como esse aqui, por exemplo. Esse aqui não é grosso, não. Na verdade, ele é fininho, olha só. Só porque ele tem uma fonte bem miudinha. Então, a história parece ser meio comprida. Mas, ele é fino, tá? Ainda bem. Agora, é o quinto e último livro dessa lista que faz parte da série Noivas da Semana. É o sexto livro da série, que é Seduzida até Domingo. Esse também estava na minha meta de novembro e, como não consegui ler, passei pra esse mês de dezembro. Aí, eu espero conseguir ler. Eu venho lendo esses livros, dessa série, desde o começo do ano, mais ou menos. Mas, eu acho muito bom ainda não ter terminado e eu tô muito triste porque está quase acabando. E, né, não queria que acabasse. Eu queria que tivesse muitos, muitos, muitos mais livros. Porque, a cada livro que se passa, parece que a autora se supera. Parece que ela vai melhorando ainda mais as histórias. Nunca pensei que fosse gostar tanto de livros de uma série tão grande, sabe? Mas é que as histórias são breves e são tão... Como eu posso dizer? São tão cativantes. Prende tanta gente, sabe? Que não tem como não gostar. E, claro, cada um dos romances são independentes uns dos outros, né? Então, é uma história completamente nova em cada livro. Mesmo que os personagens dos livros anteriores apareçam no próximo livro, ainda assim, são histórias completamente diferentes. Então, não tem como a gente enjoar, sabe? Não é uma série com os mesmos personagens, nem continuando a mesma história. Então, por isso que não tem como enjoar. Eu indico sempre, sempre, quando eu falo dela, tá, gente? Leiam, por favor. Claro, vocês que gostam de romance, né? Porque aqui é um romance com tema de casamento de conveniência. Então, só pra vocês que gostam mesmo desse tipo de romance. Pronto! Então, esses foram os cinco livros que eu coloquei nessa minha meta do mês de dezembro. Eu espero muitíssimo conseguir ler, né? Antes de acabar esse mês. Torçam por mim e digam se vocês já leram algum desses livros aí. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mais simples, né? Só pra mostrar mesmo pra vocês a minha tibia do mês de dezembro. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchauzinho!